Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, agora a gente está chegando próximo da data do Natal e aqui no canal 4knex a gente vai comemorar de um jeito diferente. A gente preparou algumas marmitas para entregar para os moradores de rua aqui de Poço de Caldas. Já vou pedindo para você deixar seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve aqui embaixo. E puxa logo essa vinheta, meu irmão! Transcrição e Legendas Pedro Negri O Amigo, tudo bom? Certinho? Você já está aí até com uma marmitona aí, olha. Não dá para o meu jovinho aqui? Cadê ele? Não dá para o meu jovinho aqui, vocês estão um casal muito bonito. Obrigado. Aqui, a gente trouxe para você, a gente trouxe uma marmita para o senhor e um suco. E aí, meu rapaz! E aí sim! Você parece que eu não sei o que está aqui, não é? Olha, você quer? E aí, boa noite! Tudo bom? A gente trouxe uma marmitinha para o senhor. E aí, gente, tudo bom? Tem um suquinho também. Boa noite, eu sou vocês. Como é que é o senhor? Rafael. João Rafael. Como é que você achou? Meu nome é Eduardo. Eduardo. Vocês vão estar aqui amanhã? Olha onde vocês ficam. Olha onde vocês ficam. Olha onde você 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 ficam. Vocês ficam hoje? Olha onde você ficam. Olha onde você ficam. Imagina, gente, aproveita aí. Aproveita aí. Come a comida enquanto a quem dobula. Amanhã, se o Senhor tiver, a gente traz mais. Traz mais. Então, tá bom? Então, come aí. Amanhã a gente traz mais. Eu abençoa o Seis. Amém. Valeu. Até mais. Olha, Jesus abençoou o Seis eternamente. Amém. Imagina, obrigado. Meu nome é Eduardo. Valeu, Eduardo. Valeu, gente. Tchau. E aí, tudo bom? Tudo certinho? Boa noite. Como é que você chama? Geraldoardo. Ótimo, o nome é completo. Geraldo. Vamos pegar uma armida. Tem um pouquinho de laranja. É de goiaba. De goiaba. De goiaba. E tá quentinho. A gente acabou de esquentar. Tá quentinho. Se o senhor quiser comer agora, ó. Tem garfinho aí. O senhor tem garfinho. Olha os cachorros. Acho que aí dentro tem, ó. Olha lá. Tem garfinho. Tem guardanato. Bom, gente. Ó, a missão hoje foi cumprida. Amanhã tem mais. Vamos encontrar mais gente. Tem mais marmita pra gente entregar. É, galera. Acabei de chegar aqui em casa e hoje a gente não deu sorte. A gente não encontrou um morador de rua. Qual que é a nossa suspeita? Como hoje de madrugada teve uma chuva muito forte, a gente acha que eles foram todos pros abrigos que tem aqui em Poços. Então, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar nenhum hoje. Mas é isso, galera. O que vale é a intenção. Eu desejo um Feliz Natal pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí Well, O que é isso?